E todas as quartas da noite temos um encontro marcado aqui no seu top show Talento de Mulher. E claro, sempre com novas histórias na sua tela. E a nossa talentosa desta semana será a cantora e compositora que já é sucesso no Brasil, Raquel Teixeira. Nós te esperamos, hein? E com muita música boa, viu? Beijo no coração! Mas o meu coração ainda insiste em Te querer.